E aí, manos? De boa é o seguinte, rapaziada. Também aqui no Starter Diffin. E, bom, meus amigos, como todos vocês já sabem, cara, o Starter Diffin se atualizou. Então, tamo aqui hoje pra simplesmente mostrar pra vocês um dos novos personagens que foi adicionado aqui nessa última atualização, tá ligado? Que, no caso, é esse personagemzinho daqui, rapaziada. Basicamente, o Magnet Black Clover, tá ligado, mano? Inclusive, mano, a gente consegue tá pegando ele através aqui do Baner Z. Até onde eu sei, não tem como eu pegar ele de evolução, nem nada desse tipo, tá ligado? Apenas através aqui, realmente, do Baner Z, rapaziada. Então, bom, como vocês verem ele aí, basicamente, peguem se vocês não tiverem, tá ligado, cara? Então, bom, é mais ou menos isso daí, tá ligado? Deixa eu inclusive dar uma olhadinha aqui, ó. Ele usa um level máximo. E, bom, começa com oito, cara, de dano, interessante, SPAzinho, range da hora, custo também. Só não tem tagzinhas tão da hora. Ah, ele tem Pure Half, né, mano? Pra poder fazer a paradinha lá de Adventure, hein? Interessante, interessante. Mas, enfim, rapaziada. Antes de tudo, mano, já deixa o like, se inscreve no canal também pra dar com moral. E agora sim, bora que bora, tá ligado, mano? Vamos testar esse personagemzinho e ver se ele tá bom ou não, tá ligado? Inclusive, nessa atualização, cara, foi adicionado tanto ele de Burning, quanto outros dois, né? Que, no caso, é esse carinha daqui, que é basicamente o personagemzinho aqui do passe. Eu acho que tinha 50, se eu não me engano, realmente tinha 50. E também foi adicionado esse outro aqui, que eu não sei o porquê que ele tem Burning. Mas ele tem Burning também, tá ligado? Entretanto, esses dois eu vou deixar pra mostrar pra vocês em outros vídeos, tá ligado? Nosso foco hoje e o nosso foco agora é apenas o Magna, né, mano? Então, vambora aqui pra nossa áreazinha de training e ver se esse Magna tá bom, tá valendo a pena. Ou se ele tá daquele jeito que ninguém gosta, tá ligado? Cara, horrível, mano, 10 de damage provider. Mas, enfim, vambora eu deixo ele aqui, mano. Pô, rapaz, e aí eu deixo ele também aqui na áreazinha de training, tá ligado? E, obviamente, estamos aqui com o Magna em mãos já. E, bom, pra gente poder colocar ele na partida, a gente gasta 500 filas. É bem baratinho mesmo. Inclusive, eu tenho quase certeza que dá pra gente colocar, sei lá, mano, uns 28 dele, tá ligado? Dá pra gente realmente colocar bastante, tá ligado, cara? No caso, tipo, só 8, né, que é o máximo, né, mano? Mas, beleza, como eu tinha dito, eu não começo aqui com o Burnie. Então, ok, o damagezinho dele tá interessante, né? 8kz ali de damage a cada 4 segundos com 50 de range, tá ligado? Mano, tá da hora, tá da hora. Mas, enfim, vamos vir aqui e tacar uns carinhos com 50k de vida pra gente poder ver o ataque dele, né? Inclusive, deixa eu ver, ele começa com um circle, circle bem pequenininho, mas beleza. O range dele tá interessante, mano, tá interessante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora no Burnie dele. Eu não sei ao certo o que que Burnie faz, mano. Ah, ok, aparentemente, Burnie dá 7 vezes o dano do personagem durante 12 segundos. Eu não entendi muito bem, tipo, dá 7 vezes o dano do personagem durante 12 segundos, mano. Ok, ok, eu não entendi muito bem, não. Tipo, seria 7 vezes o damage ou seria menos 7 vezes o damage, tá ligado? Deixa eu ver isso aqui, ó, ele vai atacar uma vez, ele vai tirar 8k. Ó, o carinha tá vindo aqui com 50. Ele atacou uma vez, tirou 8k. Daí agora, ok, ele tá perdendo quanto, mano? É, ele tá perdendo o mesmo damage aqui do carinha, né? Então eu não entendi muito bem, não, tá ligado? Pelo que eu entendi, ele perde 7 vezes durante 12 segundos. Não faz sentido isso durante 12 segundos. Se são 7 vezes, são 7 vezes. Não faz sentido isso em 12 segundos, tá ligado? Vai entender, né, mano? Mas, enfim, inclusive eu não dei uma olhadinha aqui no ataque dele, né, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão, mano. Pelo que eu vi, rapaziada, ele literalmente arremessa aqui apenas uma bolota de fogo. É literalmente isso, tá ligado? Ele literalmente tirou uma bola de fogo de do nada e arremessa, tá ligado? Interessante, interessante. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui na modelagem dele que a gente ainda não viu. A modelagenzinha dele aparentemente é uma modelagenzinha bem padrão, tá ligado, cara? Sem nada 3D aqui, louva nem nada. É uma modelagenzinha bem padrão. Então, entretanto, o rosto e o cabelo dele aqui, mano, eu tenho que curtir, cara. É tão bem vindo da hora, tá ligado? Mas, beleza, né? Bom, o primeiro ataquezinho é esse daí. Ele arremessa uma bola de fogo. Modelagem tá ok. Já aprendemos aí também sobre como que funciona aqui a paradinha de burning. Então, ok, tá ligado? Vamos fazer o seguinte. Vamos tá aqui aí no seu próximo upgrade que ele vai aumentar aqui. Opa, calma lá. Ele joga a bola, a bola... Ah, ele joga, tipo, no chão, mano. Ele não joga, tipo, literalmente no NPC. Ele joga no chão. Por isso que ele é circo e não, por exemplo, sei lá, um cone, tá ligado? Interessante, mano. Ele pega a bola e taca ali no chão daí dessa explosãozinha. Da hora. Mas, enfim, vamos lá, né, mano? O primeiro upgrade vai aumentar aqui apenas damage. O segundo upgrade é apenas damage. E ok, no seu terceiro upgrade ele vai aumentar o damage pra caramba. Ele vai, tipo, triplicar aqui o damage. Vai aumentar um segundo de SPA e vai aumentar aqui o seu range. E vai ganhar um novo ataque que é o Exploding Flame, tá ligado, cara? Vamos vir aqui, então. Colocar mais uns carinhas aqui. Inclusive, já tenho que aumentar a vida aqui já pra um milhão. E ok, vamos dar uma olhadinha aqui agora no seu ataque uma última vez. E aí a gente já dá o próximo upgrade aqui, né? Aparentemente é isso mesmo. Inclusive, eu não sei nem por que que eu tô vendo isso aqui, cara. Já vi um monte de vez, tá ligado? Mas, beleza, enfim. Vamos vir aqui, então. Tacar o próximo upgrade. E ok, a partir de agora. Ele mudou aqui o seu ataque. E ele manteve como circle. Entretanto, o circle agora tá gigantesco. E o rangezinho dele tá um pouquinho maior, tá ligado? Na verdade, tá muito maior, mano. Ele começa, eu acho que com 40, mano. É com 50. Ele começa com 50. Então, ele aumenta 20 de range, mano. Quem diria que só isso aqui é 20 de range, tá ligado? Inclusive, ok. Mano, literalmente o ataque dele tá bugando o mapa. Literalmente o ataque dele... Mano, tá bugado literalmente o VFX do mapa, tá ligado? Beleza, mano. Olha isso aqui. Cara, ele taca as bolinhas. E cada vez que a bolinha bate no chão, o mapa literalmente pisca, tá ligado? Meu amigo, beleza, né, mano? Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui no ataque dele em si, tá ligado? Pelo que eu tô vendo aí, ao invés de arremessar uma bola só, mano, ele agora arremessa, tipo, várias. É isso, velho? É, literalmente isso, mano. Na verdade, cara, eu não tô entendendo é nada, velho. Porque ele tá arremessando uma bola e tá saindo um monte de bagulho de fogo, tá ligado? Ó, vamos invocar um carinha aqui pra ver o que ele faz de início, mano. Calma lá. Deixa eu clicar aqui, ó. Invoquei. Daí, beleza. Ok. Ele tá controlando, eu acho. É, ele tá literalmente controlando os bagulhos de fogo, tá ligado? Tipo, ele tá meio que, entre aspas, spawnando aqui algumas bolas de fogo no vento e arremessando, tá ligado? Ao invés de ser, tipo, igual o primeiro ataque. Ele, sei lá, não tira a bola de fogo do bolso, tá ligado? Aparentemente, nesse ataquezinho, ele meio que cria as bolas de fogo aí no ar, tá ligado? Interessante, mano. Mas, enfim. Próximo upgrade dele, rapaziada. Ele vai virar aqui híbride. Então, beleza. Vamos atacar aqui. Inclusive, ele vai aumentar bastante o damage e o range. E, ok, ele tem mais um ataquezinho daqui. No caso, seria, bom, basicamente um upgrade aqui. Apenas pra, enfim, tipo, que, mano, tá muito caro. E, bom, ele vai aumentar aqui bastante o damage. Vai, sei lá, quintuplicar o damage. Eu acho que é assim que falando, tenho certeza. E, bom, vai apontar pra caramba aqui também o seu cooldown. Infelizmente, vai quase pro dobro. Entretanto, vai aumentar um pouquinho o range. E vai ganhar com o novo ataque, como eu tinha falado, né? Que é o exploding shot, tá ligado? Interessante, interessante. Vamos atacar, então, aqui mais uns NPCs. Só pra gente dar uma última olhadinha nesse ataque. Mano, tá muito bugado. Olha isso aqui. Tipo, piscos, o bagulho é todo, cara. Deixa eu ver se esse gráfico tá no máximo, mano. Tá no máximo, tá ligado? É, não faz sentido isso daqui não, irmão. Realmente não faz o menor sentido, né? Mas, beleza, né? Enfim, vamos tacar ele, então, aqui. Nesse seu último upgrade. E ok, rapaziada. Sem buff, sem nada. Ele tá dando aqui 3 milhões e meio de damage ali. A cada 9 segundos com 100 de range. Range dele, eu não tenho muito o que falar. Range dele tá muito, muito bom. Burnzinho dele tá até que interessante, né? Porque se a gente for fazer as contas aqui, Teoricamente, ele dá 3 milhões de damage a cada 7 segundos, né? Ou seja, 7 vezes 3, ele dá aí mais ou menos 21 milhões de damage. Entretanto, ele tá bem caro, tá ligado? Tá bem, bem caro, mano. Se esse upgrade não fosse tão caro, rapaziada, ele seria um meta, digamos assim, tá ligado, cara? Mas tá realmente bem caro, mano. Pelo que eu tô vendo, parece que o circle aqui, né? O radius dele aumentou. E, mano, deixa eu ver se é isso mesmo que eu tô falando do bagulho de damage de Burn, tá ligado? Aparentemente, é isso mesmo, mano. Ele dá ali, cara, literalmente 3 milhões a cada segundo ali de damage, tá ligado, cara? Com bagulho de Burn. Fora o dano que ele já dá inicial, que é o de 3 milhões normal, tá ligado? Mano, muito foda, muito foda, tá? Deixa eu ver se ele vai tankar esses carinhas aqui, mano, com 100 milhões. Se ele tankar, talvez ele esteja útil aí pra alguns modos. Se bem que... Mano, é, não tá, vai, não tá. Não tem como tá, não tem como tá, rapaziada. É muito caro, mano. É muito caro, não tem como tá. Esse aqui a gente só usa pra Infinity, tá ligado? Então vamos fazer até uma comparação aqui, cara. Antes do Infinity pro Infinity, digamos assim, tá ligado? Inclusive, pelo menos ele pega meio que aéreo, né, cara? Nessa sua versão antes do bagulhete de Infinity. Era interessante, mas... Enfim, deixa eu vender esse carinho daqui. E vamos dar leidinho aqui agora no ataque. Pelo que eu vi, mano, o ataque dele, ele literalmente arremessa, sei lá, mano, um laser de fogo do céu. Acho que é isso. Não entendi muito bem não, tá ligado? Deixa eu ver, ó. Ele joga... Ah, ok. Ele joga, tipo, uns bagulhetes de fogo. Daí quando bate no chão, sobe essa torrezona, digamos assim, de chamas, tá ligado? Esse pilar gigantesco aqui de chamas, mano. Interessante, interessante. Até que eu curti falar pra vocês, cara. Uma animaçãozinha da hora, tá ligado? Inclusive, ele literalmente tancou aqui o carinha com 100 milhões. Se ele não fosse tão caro, seria bem, bem melhor, tá ligado? Mas, beleza, né? Vamos tacar aqui agora a sua outra versão e vamos tacar ela aqui com o seu Penalty Upgrade, que é o de Hybride. E, beleza, agora a gente pode vir aqui, tacar a nossa querida Águia pra poder buffar eles e ver qual é que é o damage máximo dele com o buff da Águia, tá ligado, cara? Vamos tacar o outro Activate. E, beleza, rapaziada, a sua versão pra Infinity, mano, tá dando aqui nada mais, nada menos que basicamente 12 milhões de damage. Ou seja, 12 milhões vezes 7 dá mais ou menos aí, sei lá, mano, 10 vezes 7, digamos assim, tá ligado? Dá 70 milhões. Então, eu suponho que ele vai conseguir dar aí, mano, nada mais, nada menos que 80 milhões de damage com o bagulhete de Burny, tá ligado? Interessante, interessante. Já sou outra versãozinha, que é uma versãozinha mais clean, digamos assim, sem ser pra Infinity, que dá pra gente, inclusive, utilizar pra Story e pra Hide, mano. Tá dando aqui 2 milhões de damage, ou seja, se a gente fizer aí 7 vezes 2, ele vai dar aí mais ou menos 14 milhões de damage a cada 7 segundinhos aí, tá ligado, mano? Cara, tá muito bom falar pra vocês, tá ligado? Tá muito, muito bom, mano. 14 milhões de damage a cada 7 segundinhos, mano. Tá interessante, tá ligado, mano? Tá interessante. Dá pra gente utilizar, talvez... Mano, por conta do preço, a gente já está mais ou menos 50k? Rapaziada, talvez dê pra gente utilizar ele, mano. Mico naquele bagulhete de XP, né? Pra, tipo, evoluir os personagens. Tipo, pode mudar, né, mano? Então, beleza. Deixa eu vir aqui, tacar no 3x, tirar o buff da Idol, pra gente poder testar aqui. Ele também com o buff do nosso querido Urahara, tá ligado, cara? Vale a pena? Não vale, tá ligado? Mas é só pra gente realmente ver aqui o seu range, digamos assim, tá ligado, cara? O buff já passou, a gente pode vir aqui, tacar o buff do Urahara. E ok, cara. Pelo que eu tô vendo aqui com o buff do Urahara, a sua versão pra Infinity vai pra 120 de range. E a sua versão normal pra Story e Hide vai aqui pra 108 de range, tá ligado, cara? Então, veredito final, rapaziada. Piscinagem tá bom. Dá pra gente utilizar aí pra Story e pra Hide. E a sua versão Infinity tá utilizável, só que, assim, tem melhores, tá ligado, cara? Já pra Hide Infinity, mano, a sua outra versãozinha aqui, cara, tá muito bom. Tá muito, muito bom, tá ligado? Como eu disse, dá pra gente farmar uns XP lá pra evoluir os personagens muito provavelmente com ele, tá ligado? Porque eu dei o meu gizinho dele, né, mano? 14 milhões. Interessante, né, rapaziada? Mas, enfim, meus amigos. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixe o like no canal. E eu vou ficando por aqui, mano. Até a próxima. Valeu. Falou. Isso.